Pessoal, trago as notícias desse domingo pra vocês, Bozo tá na praia, tá lá em Praia Grande, São Paulo, agora já é Praia Grande, né, ele fica transitando ali na região, e o Metrópolis explica que ele embarcou sem a Michele, olha que coisa, ele levou as companhias que ele acha que são agradáveis, quem que tá ali, por exemplo, Pedro da Caixa, esse aí não sai, hein, esse é o capacho mesmo, né, ele não sai do lado do tal, mas enfim, é claro que já tá dando confusão lá, ele tava dando essa entrevista na praia, passou um cara e gritou Lula 2022, e aí os seguranças dele começaram a gritar de voto. E aí eles combinaram no WhatsApp, aquela história de sempre, né, chega lá o fã clube dele e tal, e ele faz a graça pro pessoal, e ele tava com a camisa do Atlético Paranaense, que tem o patrocinador, quase que patrocinador master aí, a Havan, né, e ele disse que foi lá, em homenagem ao Luciano Hang, e tal, em solidariedade, que tomou aquela copada, né, de cerveja, eu tinha até falado que era mídia, mas é cerveja, lá na final contra o Atlético Mineiro. Inclusive tem uma reportagem sobre esse torcedor aí, que jogou esse copo, hoje na folha, né, torcedor do Atlético é demitido após arremessar copo de cerveja, Luciano Hang, escritório de advocacia, anunciou desligamento de advogado após o caso ocorrido na final da Copa do Brasil. Mas é curioso que no corpo da reportagem tem uma frase do torcedor, o que ele falou sobre o episódio. Aí ele fala assim, Hoje perdi meu emprego, estou sendo ameaçado, minha vida virou um inferno, mas preciso dizer, senhor Hang, você é o que há de mais podre nesse país, e gente como você eu vou enfrentar todos os dias da minha vida até o fim, acrescentou. Bem pessoal, eu acho que vocês têm acompanhado, né, esse rolo aí da aviação Itapemirim, né, da companhia aérea Itapemirim, que deu o maior problema agora no feriado, ela simplesmente as pessoas compraram passagem pra viajar agora no final do ano, Natal, tal, com a família, e acho que são 40 mil assentos vendidos, e simplesmente a companhia escafedeu-se, né, fechou, de repente os guichês em todos os aeroportos aí, parou de operar, e ficou todo mundo na mão aí, sem conseguir embarcar, né, então um caos nos aeroportos, e aí é óbvio que o Bozo tem a mão podre, né, tem envolvimento, até o último fio de cabelo nessa história, tá, eu vou contar essa história pra vocês. Então, eu trago aqui uma matéria, 22 de outubro de 2020, né, portanto um ano, um ano e dois meses atrás, do Ministério da Infraestrutura, hein, do Tarcísio, olha lá, na tarde de hoje o ministro Tarcísio reuniu-se com membros da empresa Itapemirim para tratar de novos investimentos no setor aéreo, na ocasião, os executivos da empresa apresentaram a proposta do grupo para entrar no setor de aviação comercial em 2021, aí começa a lambança, né, a empresa não tinha condição nenhuma de caixa, de requisitos mínimos e tal, pra entrar no setor aéreo, mas teve autorização lá do Ministério da Infraestrutura. Até nessa época, o Flávio Bolsonaro fez uma postagem nas redes sociais dele dizendo Aviso aos pessimistas, o Brasil vai decolar, nosso país continuava sendo um celeiro de oportunidades para os investidores de todo o mundo, e aí botando a questão que Itapemirim estava abrindo uma companhia aérea, beleza. Bem, seis meses depois, mais ou menos, jornalismo bom é isso aqui, né, o UOL fez uma reportagem lá em 20 de maio de 2021, mostrando aqui, ó, com dívida de 2 bilhões de reais, Itapemirim é autorizada a vender passagens e voar, lá pelo Ministério do Tarcísio, tá, e olha o que que diz aqui no corpo dessa reportagem. Recuperação judicial e dívidas. A decisão de criar uma aérea também causou incômodo e desconfiança no mercado, porque o grupo Itapemirim está em recuperação judicial. O grupo que controla a companhia aérea deve mais de 2 bilhões de reais só em impostos, hein, só em impostos, segundo o relatório da administradora judicial responsável pelo processo, a EXM Partners, ao qual o UOL teve acesso. Além disso, devia 167 milhões a credores em fevereiro, ou seja, a empresa já estava na bacia das almas, tá, e foi inventar, a empresa de ônibus, tá, e foi inventar de abrir empresa aérea. Ia dar certo? Tinha alguma chance de isso funcionar? É claro que, ou seja, tudo que está acontecendo, na verdade, é fruto de molecagem. Tem que ser apurado aí por que foi autorizado a abertura dessa empresa aérea, porque agora os clientes estão lesados, né, perderam, gastaram dinheiro, enfim, é uma tragédia o que está acontecendo. Mas é claro que tinha que ter o dedo podre do governo Bozo nessa história. Então é isso, pessoal. Ah, tem mais um assunto que eu vi no Valor hoje, eu achei interessante trazer isso pra vocês. Bem, mediante toda a incompetência, tudo que está acontecendo, agora o Centrão diz que quer 600 reais de auxílio emergencial, porque senão não salva o Bozo na eleição, tá? Depois dessa saraivada aí de pesquisas eleitorais que foram divulgadas essa semana, todas mostrando que o Bozo está inviável, ele falou, ó, sem auxílio de 600 reais o Bolsonaro não tem chance nenhuma de ser eleito. Agora, foi maior manobra aí pra aprovar tal da PEC dos precatórios, pra liberar o espaço de 400 reais do auxílio emergencial. Tem que ver o que eles vão fazer agora pra liberar esse auxílio de 600, né? Mas é isso então, pessoal. A gente volta mais tarde hoje ainda com mais um vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.